DDD 33, e o número? 99111443, 99111443, 99111443, 99111443, 99111443. Obrigado a você que está acompanhando a gente na fanpage da TV Leste, no Facebook. Não me abandone, enche o telão com o telespectador. Boa tarde, Nico, sou o Marcos de Ouro Verde, não perco um programa seu. Marcos de Ouro Verde é um poço de peixe, hein? Hum? É, poço de peixe, mas serve como piscina também. Valeu, Marcos. Boa tarde, Nico. Sou de Almenara e moro no Monte das Oliveiras. Monte das Oliveiras? Monte das Oliveiras? Onde Jesus estava? Não é não, aqui é lá em Almenara. Sou de Almenara e moro no Monte das Oliveiras, é só o nome. Manda um alô pra nós aqui, Lindesí Oliveira. Balança Monte das Oliveiras. Aí sim, hein? Aí tá no azeite. Boa tarde, Nico. Sou de Coronel Fabriciano. Manda um beijo pra minha prima Marcinha de GV. Ué, a minha irmã mais nova chama Marcinha. Será que é a prima dela? Prima só dela? A pessoa não pode ser prima só de uma pessoa, não, é? Boa tarde, Nico. Sou de Coronel Fabriciano. Manda um beijo pra minha prima Marcinha. É outra Marcinha. É outra Marcinha. Não é minha irmã, não. Não é minha irmã, não. Zelita Rodrigues. Um beijo pra Marcinha. A prima dela é outra Marcinha. A minha irmã é a Marcinha. A Marcinha é feliz. Boa tarde, Nico. Sou Zelita de Teoflotone. Hoje é aniversário da minha filha Érica. Manda um parabéns pra ela. Deus abençoe você e sua equipe. Érica, parabéns pra você, viu? Que Deus te abençoe. Próxima. Oi, Nico. Sou Maria de Fátima, do Mãe de Deus. Ó, que imagem top da abertura, né, rapaz? Essa imagem é top. Gostaria que você mandasse um grande abraço pra toda a minha família Procópio, meu esposo José João, e pra todos os moradores do Mãe de Deus. Estou ligado no VG. Amo vocês e suas dancinhas. Toda a sua equipe é nota mil. É, sexta-feira vai ter dancinha. Se Deus quiser, Maria de Fátima. Tamo junto. Próxima. Boa tarde, Nico. Eu, Adão e minha querida esposa, sem piadinha. Não. Estão e Eva lá no paraíso. Sem piadinha. Boa tarde, Nico. Eu, Adão e minha querida esposa. Estamos completando três anos de casados. Manda um abraço pra nós que estamos ligadinhos no VG, esperando o momento da sua dancinha. Sexta-feira vai ter dancinha, tá? É. Tamo junto, misturado. Eu falo junto, misturado e abençoado. Tá patenteado. Se você fica usando meus bordões aí, a BNT manda dar o crédito, viu? Fala assim, como diz o comunicador no Comédio Feliz, junto, misturado e abençoado. Fica copiando o bordão dos outros. Não sem citar, não. Isso é feio. Abraço, Nico, pois o seu programa é nota mil. Próxima! Boa tarde, Nico. Eu, Marciana e a Franciele de Serraria estamos ligadinhos no seu programa. Dança pra Franciele aquela música. Qual música? Desenrola, bate... Desenrola, bate... Tchau.